Se precisar de ser mais ou menos de dois dedos seus, coloca o outro palito, ok? Mais para esse primeiro, aí vai para frente, pode soltar. Mais um embaixo desse seu dedo aí, você vai encaixar ele bem para baixo do seu dedo, ok? Solta. Solta. Ok? O outro um pouco mais para baixo do seu dedo, sabe o seu dedo? Você vai dar um pouco mais para baixo, para trás, para trás, para trás, para baixo. Aí, um pouco mais para frente. Vamos para esquerda, para trás, para trás. Vamos fazer da esquerda, ok? Aí, vamos te guiar, tá? Você tirou um. Para esquerda, para trás, esquerda, para trás, esquerda. Aí. Você clicar de novo? Eu vou te fazer da esquerda. Eu vou te fazer da esquerda. Isso não é uma boa técnica, porque ele está agudando o meu dedo, eu estou suando. Muito. Não é, tá. Caiu, né? Caiu. Isso. Levanta. Jesus. Agora vira ele, né? Eu acho que eu estou suando. Não, calma. Um pouquinho mais para suar. Direita. Aí. Não suar, não. Mal tada. Não vai ficar aí. Tem. Vamos... Pode voltar. Pode voltar. Aí, pode soltar Aí, pode soltar Com a sua mão direita vai um pouquinho Empurra com o seu indicador Isso, aí vai um pouquinho pra baixo É melhor pegar outro? Esse aqui eu já vou sentar É, beleza, melhor pegar outro Obrigado Obrigado Obrigado